Mais um vídeo RIMBERS Garagem E hoje eu vou mostrar pra vocês uma das melhores ideias que eu já tive Então vamos pro vídeo Agora eu vou explicar pra vocês o porquê dessa ferramenta que eu tenho aqui atrás Eu trabalho muito com restauração aqui Quem acompanha o canal sabe E a gente tem que fazer uma restauração completa É muito importante fazer a parte de baixo do carro Então eu fabriquei aqui dois cavaletes de um metro de altura E eu precisava colocar a Kombi que está no canal também Que era o primeiro carro que a gente precisou colocar em cima nos últimos tempos Precisava colocar em cima desses cavaletes E eu fabriquei os cavaletes sem a menor ideia de como colocar a Kombi em cima Então eu pesquisei e juntei algumas ideias Juntei com algumas coisas, algumas ideias que eu tinha também E fabriquei um macaco aqui que eu vou mostrar pra vocês hoje Que ergue 1,35 do ponto mínimo dele até o máximo ele ergue 1,35 Então eu vou mostrar pra vocês como ele funciona Pra início de conversa eu precisava da base do macaco A parte que vai no carro estabilizada né Então uma barra só, um ângulo aqui No momento que erguesse ia perder o ângulo Então eu usei duas barras Pra quando as duas barras erguerem A base ficar reta e ter segurança né Então eu comecei o projeto A essência do projeto, o início Com esses dois ferros aqui ó Eu vou erguer aqui na mão pra vocês entenderem Ó, esses dois ferros são a alma de tudo É o que, é o principal que faz toda a força Então com esses dois ferros subindo paralelamente Eu tenho essa base aqui fixa né Então com a história dos dois ferros resolvida Decidido como seria, ângulo e tudo mais Eu vim pra redução O macaco, no curso dele Eu tô usando um hidráulico aqui ó Que é de 12 toneladas No curso dele, a quantia que vai pra fora Que eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês Ele sai 14 centímetros E eu precisava de mais de um metro Então eu tive que resolver Como fazer isso né Como multiplicar esse tamanho Então assim ó Eu comprei os parafusos de aço 1040 Com o pescoço dele liso Pra não ter um desgaste da rosca ali da folga né Então temos dois aqui e dois aqui Que é o ponto que mais faz força né Então dessa distância aqui Eu tenho 12 centímetros Desses dois para esses dois E esses dois aqui Que sustentam a base Pra esses dois aqui da ponta Eu tenho 1,20 Então eu multipliquei por 10 né Segundo meus cálculos de engenheiro que não estudou Multipliquei por 10 isso aí Pra alavancar por 10 A quantia que o hidráulico levanta né Então eu vou mostrar pra vocês agora Eu vou erguer Pra vocês verem o resultado Mostra aqui mais perto um pouco Conforme vai saindo pra fora aqui Vai baixando essa base Empurrando essa parte aqui pra baixo E erguendo a ponta de lá Entendeu? Então ó A gente vai baixando aqui E vai erguendo aquela ponta A cada 1 centímetro Que o macaco Que o hidráulico descer aqui né Isso aqui é o maquinho, o macaquinho, o garrafo hidráulico né A cada 1 centímetro que ele descer Vão subir 10 lá O ponto máximo dele de altura Vocês podem pensar Falou que multiplicou por 10 Mas o macaco vai até 1,35 né É porque o ponto máximo Se limitou Quando essas duas barras principais se encostam Se eu quisesse mais curso Aqui embaixo eu teria que ter feito elas mais separadas Mas a quantia que isso aqui ergue Tá excelente Ele tá em cima do vagão de trem aqui ó Eu sou um cara um pouquinho alto Eu tenho quase 2 metros de altura O negócio em cima aqui ó Tá mais alto que eu Ele ergue o suficiente Logo que esse macaco entrou em fase de teste Quando eu baixava Quando eu liberava a válvula Ele descia muito rápido né Ele descia até a metade e ficava Porque aí o próprio hidráulico aqui segurava Então pra ele descer estável Pra ele descer parelhinho E não descer quando vê Enroscar em alguém Ou alguém né Lá no pé ou coisa assim Eu fiz o seguinte Eu coloquei esse amortecedor Que é um amortecedor de direção de Opala E eu coloquei essa mola aqui de contração Essa mola eu acredito que é de outro macaco Eu não lembro de onde eu tenho aqui Eu guardo um monte de coisa Para os meus projetos E essa mola é de contração Então ele puxa A base para baixo Mas ao mesmo tempo não desce rasgando Não é aquela loucura né E aqui eu tenho uma coisa para mostrar para vocês Eu botei um copo d'água aqui descartável Porque descartável é menos estável ainda Do que um copo de vidro Ele está cheio até o talo aqui ó E eu vou baixar o macaco Para vocês verem o sistema funcionando E que não derruba uma gota desse copo Que funciona certinho Então vou mostrar Vou fazer a prova aqui para vocês Eu libero a válvula aqui E... Está baixado o macaco Para não mentir para vocês Ele pingou uma gotinha aqui ó Mas a água está aqui E o copo não virou Então se não virou o copo d'água O carro em cima É uma estabilidade absurda né É muito tranquilo isso aqui Uma coisa importante É o peso que isso aqui vai aguentar né Porque não teve cálculo nenhum Do engenheiro ou coisa assim Eu fiz totalmente sozinho isso E a... Eu... Como eu multipliquei por 10 aqui 12 centímetros 1,20 Eu... O que eu uso isso aqui Geralmente é em carro para restaurar né Não tem vidro Não tem motor Não tem o interior desmontado Então calculando para... O hidráulico aguentar Uma tonelada e duzentos né Mil e duzentos quilos né Então é o que... Porque o hidráulico aqui Aguenta doze quilos né Vamos tirar ele aqui Para mostrar a notícia Olha ele é pequeno Até quando eu fui comprar Tinha um de quarenta Eu não sei se... Eu achei desnecessário né Porque o de quarenta era bem maior Porque é igual o resto Tem que aguentar né Então isso aqui aguenta Mil e duzentos quilos Isso aqui é muito barato né Para a função Que um macaco desses Para a força que isso aqui faz Isso aqui é muito barato Então assim ó O que eu gastei em ferro Para montar isso aqui Mais isso aqui Foi mais ou menos Quinhentos reais Que para um macaco né Um macaco jacaré normal Ele ergue... Eu acredito que é quarenta e cinco centímetros Talvez meio metro Não sei bem certo Se alguém está certo Sabe aí Me corrija nos comentários Esse aqui Esse cara aqui Ergue um e trinta e cinco Então para... Para o custo benefício Metade do valor Do jacaré de qualidade E faz todo esse trabalho né Então agora eu vou mostrar para vocês Erguendo um carro A gente vai erguendo um carro aqui E vocês veem isso aqui Realmente fazendo força E funcionando Agora está pensando Desajeitado né Tem essa torre aqui Que segura tudo né Que faz a força Só que assim ó A partir da torre para lá Tem nove... Desculpa Tem um e dez Um metro e dez Para chegar na mesa Então acredito eu Que qualquer carro Com um e dez Que vá para dentro Tu consiga erguer ele Da forma que tu quiser né Então agora Vamos Eu vou erguer aqui Para vocês terem uma ideia Do resultado real Disso aqui Pode até Faz um pouco de força De início A mesa está mais baixa Do que essa parte aqui ó Então ele começa negativo Então até que ele passa Dessa parte Ele é um pouco pesado A partir do momento Que a mesa começa a voltar Aí fica bem mais fácil De ir aqui Quanto mais alto Mais fácil Vou erguendo aqui E vou mostrando para vocês Tem coisa Rolando dentro da Kombi Porque ele arde bastante Uma coisa importante Essa torre aqui É dupla Quanto mais subir Mais vai calçar Nessa parede aqui Então mais estabilidade Vai ter né Porque isso aqui Tem um certo perigo A altura que esse carro Já está do chão Então vamos até o final Saiote dianteiro da Kombi Ela está na altura original Já está no chão Lá na frente Saiote já está encostando Olha o barulho Que vocês escutam aí A gente geralmente Não precisa erguer tanto assim Hoje é para demonstração Para vocês Galera Isso aí Filma para cima A piscina aqui tem 3 metros e 20 Eu acho Até a tesoura A Kombi Claro Uma Kombi alta né Mas a Kombi está Praticamente no teto da alcina Então para Aqui por exemplo Para fazer um remendo Lateral Inclusive aqui A gente fez um trabalho Eu fiz um trabalho Foi muito mais fácil Porque tu ergue ela E trabalha aqui Numa boa De pé Não precisa ficar Se deitando Ou trabalhar sentado Se tu não tem Uma levacar Vai fazer um macaco desses Vai facilitar muito A tua vida Então assim ó Na frente Não sei qual parte É a frente Eu atraso aqui Enfim A ponta de lá Onde a mesa sobe Eu coloquei duas rodas De ferro maciço E Aqui Eu coloquei uma rodinha boba Eu botei uma só E eu vou botar duas Mas achei necessário Porque a força está toda lá Entendeu Se tu vai fazer um E achar melhor Colocar duas Tranquilo Eu achei melhor no manuseio E acabei colocando uma só E eu também Depois eu acabei terminando ele Com o que eu tinha aqui Então eu achei melhor Botar uma E botei esse puxador Com uma cruzetinha Até aqui Eu pensei até em fazer ele firme Mas vou deixar assim Está tranquilo assim Então agora Eu vou baixar a combi Aqui Para vocês verem Como é tranquilo Como é Quando a gente ergue E tem que colocar os cavaletes Ali embaixo Claro Não vai ficar embaixo da ratoeira Não vai ser o rato Mas Para colocar os cavaletes Entre dois A gente coloca aqui Um empurra e o outro puxa É muito tranquilo Porque ela ergue muito mais que um metro As cavaletes que a gente tem É de um metro Então eu vou baixar aqui Para vocês terem que tranquilo Liberar a válvula do hidráulico As rodas dianteiras andam um pouco Sinto que Depois que ele passa Do curso negativo Que ele começa a puxar Ele puxa 22 centímetros Por aí Mais ou menos 20 a 22 centímetros Então baixado Está no chão A combosa de novo É só tirar O macacão aqui Macaco não Isso aqui é um Crocodilo já E aí então Manusear aqui Tranquilo Leva para onde quiser Só tirar Baixa e ergue com segurança E esse aí é o macacão que Eu bolei desde o zero Que eu tinha uma necessidade aqui A necessidade de Surgiu essa ideia aqui Então essa ideia Que eu trouxe hoje para vocês Espero que ajude alguém Se alguém está interessado Em fazer esse projeto Ou tem alguma dúvida Comenta aqui embaixo Que eu vou ajudar vocês Com o maior prazer Quando eu bolei isso aqui As primeiras pessoas que viam Logo me diziam Tu tem que patentear isso Tu tem que registrar Tu tem que Mas a ideia aqui Eu tenho meu trabalho já Eu não vou correr atrás disso De patente Que coisarada É uma ideia Simples Mas eficaz E eu quero ajudar Quem está acompanhando o canal A ajudar Se quiser fazer Ou facilitar a vida Porque esse macaco Também pode ser feito Com uma escala reduzida Você pode fazer Ele todo um pouco menor Que ele erga 50 centímetros Que ele erga 80 40 Como tu quiser É só mudar um pouco o projeto Então Esse foi o Macaco crocodilo Hoje aqui no Rimers Garage Espero realmente Ter ajudado alguém E Se inscreve no canal Se não for inscrito Dá um like aqui no vídeo Que ajuda muito E ativa o sininho Para notificação Também Para não perder Tem mais ideia bacana ainda Essa aqui era uma Que eu estava guardando E agora eu larguei aqui no canal Tem mais ideia legal E é isso aí Valeu gurizada Rimers Garage Tchau